Estamos aqui com o Grim Martini Esse cara aqui é sensacional Ele está aqui fazendo a sua mágica Ele é fã do Johnista, gente Ele é ilusionista Vamos ver se ele é um bom ilusionista Vamos ver Eu tenho Margola e tenho Martini Foi mal, né? Pega com a Margola Ele está indo a todo o chão Ele está indo a todo o chão Ele está indo a todo o chão Fim Bom, a meta é o seguinte Eu pego a minha argola e coloco ela aqui no meio Realmente ela vem caindo no chão, não é? Mas nem sente, não é? Viu? Não, não sei se estou com um pacote Uau! E aí galera, estou aqui com o Wolf Kelvin de Jedi da Star Wars Alliance Star Wars Alliance O que é a Star Wars Alliance? E aí galera, estou aqui com o Wolf É um conjunto de Star Wars Que quer aliança com todas as pessoas de Star Wars A gente quer promover o máximo de círculos de detenimento Muita nerdice, muita vertidade Para todos os fãs Olha só! Muita virginidade Muita virginidade Sensacional E galera, eu vou deixar o link deles aí Na descrição do vídeo E vocês cliquem e conheçam aí o trabalho dos caras Que é sensacional Obrigado, obrigado Valeu e que a pochiceira de vocês Isso aí sempre Fiquei bem Fiquei bem E agora? Não sei se não, não sei se não Vou te passar por ela Não sei se não, não sei se não Fiquei bem Fiquei bem Música Estou aqui com dois amigos meus youtubers muito fodas, muito legais Estou aqui com o... Jonas do canal Sabedoria do Gamer Sabedoria do Gamer Sabedoria do Gamer Sabedoria do Gamer, tu viu que eu falei que ele era meu amigo E agora eu estou pedindo para ele confirmar o nome do canal Olha só o nome dele Vai entender E esta moça aqui, muito gatinha, muito linda Qual é que é o nome dela? Eu sou a Momba, sou do canal M Momba M Momba, para bailar isso aqui é Momba Nossa E eu vou deixar o link dos canais dele Na verdade se vocês querem conferir o canal deles Vocês cliquem no rosto No rostinho lindo deles Olha só Vai ter aqui ó Fica aqui no rostinho da Momba Para conferir o canal dela E no moço para conferir o canal do moço Olha essa barbicha ali A barbicha de bode, olha só Eu devia cortar e eu não cortei Falando eu de barba O que eu posso falar de barba? Então fale um pouco dos canais de vocês aqui Seus vossos amigos Cara, o meu canal ele é sobre gameplay A Momba Momba, na realidade E ela também faz gameplay Só que eu faço gameplay com detonado Às vezes E legendado Olha só E você, moça? Eu já falo sobre jogos E também trago gameplays detonados completos E dicas de pokémon E dicas de pokémon Inclusive eu tô com um vídeo do pokémon Só que eu quero lançar Mas ainda faltam alguns itens pra ele Falta alguns materiais Pra eu conseguir lançar Olha só Esse vídeo tá prometendo E a Momba Disse que ia gravar o vídeo comigo E a gente vai Disse que ia gravar o vídeo comigo também E a gente vai Ela vai gravar com todo mundo E então Fala aí o recado que tu quer dar pros inscritos aí Vocês podem deixar umas perguntas E daí A gente vai tentar responder essas perguntas Eu e o Sam E vamos tentar responder essas perguntas Nós vamos dar o ponto masculino e feminino da questão Exatamente E um ponto Múltiplo Fazer o masculino e o feminino E por... Trouxa Olha aqui É por isso que até me cortou Três minutos É por três minutos E tu Quer gravar o vídeo comigo também? Não Quero sim Então vai aberta Sai daqui Quero sim Quero sim O que que tu quer? Que sugestão tu tem pra nós aí? Eu quero fazer um vídeo falando sobre filmes Dicas Sobre séries Essas coisas do material que eu faço Que eu também gosto de fazer bastante Então falem algum tema sobre filmes Pra que a gente possa gravar juntos E deixem algumas perguntas pra mim E pra boba pra gente gravar juntos também E assim a gente faz uns vídeos de love Que o Sensácio é fucking nice pra vocês E vocês vão se divertir muito E vou adorar o canal Porque eu sei que vocês amam Não esquece de curtir o vídeo Clicando aqui embaixo Se inscreve no canal É isso aí E compartilha com os amigos É isso aí É isso aí Tchau, tchau Valeu E considerem-se Nerdificados Wow